Então, conhecer o Essência do Vinho, mais uma edição, está prestes a começar na cidade do Porto. É, sem dúvida, um evento que já toda a gente conhece, que já tem um público muito fiel e que veio para ficar. Traz algumas novidades nesta edição, que vamos conhecê-las com a ajuda do nosso convidado, José João. Bem-vindo, Santos. Bem-vindo. Olá, bom dia. Com muito prazer que te recebo uma vez mais aqui nesta grande manhã. Vamos falar de algo que eu acho que já conquistou todos aqueles que gostam de vinho, começam a gostar de vinho e que querem um evento diferente na cidade do Porto. Estamos a falar de um evento que serve e que encaixa muito bem para aqueles que são verdadeiros especialistas, mas também que encaixa muito bem naqueles que começam agora a gostar de vinho. A nossa ideia é tornar o Essência do Vinho cada vez mais de uma espécie de grande Facebook ao vivo. Ui, tu outras isso? É verdade. Eu vou dizer isso. Eu vou dizer isso. E por falar em Facebook, já agora só um parênteses, que esta manhã atingimos um valor interessante, que a página do Facebook, nossa revista à Wine, acaba de ultrapassar os 100 mil seguidores. Uau! O que é fantástico. Espetacular. Mas vamos regressar então a Essência do Vinho. É agora que tu vais ter Facebook, José João. Ainda não é desta. Ainda não é desta que me apanham lá. É a 12ª edição daquela que nós consideramos ser a principal experiência do vinho em Portugal. É, de facto, um evento já emblemático, não só da cidade do Porto, mas do próprio país. E que, felizmente, também, ao fim destes anos todos, começa já a afirmar-se no panorama europeu dos principais eventos relacionados com o vinho. E a prova disso é que, tal como tem acontecido nos anos mais recentes, também este ano vamos receber um número bastante significativo de imprensa estrangeira, dos críticos de vinhos, de bloggers, etc. Parte deles vai participar na eleição do top 10 de vinhos portugueses e estamos a falar de qualquer coisa como cerca de 50 especialistas que vêm propositadamente ao Porto. Muitos deles, pela primeira vez, aprovaram um leque tão abrangente de vinhos portugueses. Isso também é significativo e é mais uma prova da importância que o evento acaba por ter. Começa no próximo dia 26 e estamos a falar de uma oportunidade que muitos têm de experimentar alguns vinhos, uns deles mais raros do que outros. Mas é curioso porque as pessoas aqui ficam a saber mais sobre vinhos. Sei que, por exemplo, este ano está em forte destaque um muscatel. Muscatel, vamos ter logo, digamos assim, o primeiro grande momento após a abertura ao público, na próxima quinta-feira, a partir das três. Hoje, estamos a falar da prova que nós designamos Muscatel de Sonho. Fizemos há dois anos uma prova de vinhos do Porto de Sonho, fizemos ano passado uma prova de vinhos de Madeira de Sonho e vamos terminar a trilogia dos grandes vinhos portugueses. Os Muscatel. Os Muscatel. Estamos a falar de Muscatel desde o século XIX. Coisas muitíssimo raras, alguns deles já praticamente impossíveis de serem encontrados no mercado. E esta prova vai reunir, entre outros exemplares, aquilo que é considerado, ou que foi considerado recentemente, vinho do ano pela revista Lime, que é o Muscatel de Setúbal, de José Maria Fonseca, de 1905. Claro, também está a comemorar uma data importante, não é? Está a comemorar 180 anos. Muito bem. Estamos a ver agora algumas imagens deste evento. Gente, João, para aquelas pessoas que não conhecem como é que isto tudo funciona, explica-nos lá. Basicamente, toda a gente pode participar, mas há aqui uma forma de funcionamento, não é? Claro, isso não, era o caos. É o caos. Então, explica-nos lá. É um evento, sobretudo, vocacionado para o grande público, para os consumidores, sejam eles simples, curiosos ou já particularmente entendidos. Obviamente que também, sobretudo nos dois primeiros dias, na quinta e na sexta-feira, grande parte do público acabam por ser profissionais, importadores e outros agentes económicos ligados ao setor. Mas o foco principal, desde a primeira edição e nesta matéria, obviamente, será o público consumidor. As pessoas, obviamente, chegam, têm que adquirir uma entrada que tem um custo de 20 euros. Acaba hoje a possibilidade de adquirir um ingresso online com desconto de 5 euros, ou seja, ficará a 15. Recebem um copo, um copo, o Rio da Letórica Nacional, e a partir daí têm à disposição mais de 3 mil vinhos de mais de 350 produtores portugueses e estrangeiros. Em paralelo, ocorre um programa vasto de algumas dezenas de atividades, provas comentadas, workshops, organizações entre vinho e gastronomia, que também têm um custo de participação suplementar. E, curiosamente, já desde a semana passada, pouco depois de termos lançado o nosso programa oficial, posso dizer que neste momento mais de 90% da capacidade de lugares disponíveis nessas provas comentadas já está ocupada. Vocês são mesmo, Jorge. E tem algum convênio com a esquadra de policial e mesmo ao pé da bolsa? É só atravessar a rua, mas felizmente não temos tido nenhum tipo de problemas desse campo ao longo destes 12 anos. É uma questão que volta e meia nos colocam, mas a cultura do vinho, e sobretudo neste momento junto com a nova faixa de consumidores, é sobretudo uma manifestação cultural. As pessoas vão lá para provar, para falar com pessoas, com produtores, com aerólogos, etc. E por que querem saber mais? Estamos agora a ver, por acaso é curioso, porque todos os anos este silvinho acaba por ter uma imagem, e este ano a imagem acaba por ser moderna e é uma imagem feita em grafite. Exatamente pelo Gustavo Mesc, que vem seguindo no fundo uma linhagem de convidados que nós desafiamos para todos os anos criarem, a partir de um tema diferente, criarem ou representarem eles o espírito do vinho. Este ano o Gustavo fez um grafite que está representado num painel de 2 por 3 metros, que estará também disponível no Palácio da Bolsa durante o exercício de vinho. Olha, outra das grandes novidades que acaba por ser também muito útil para as pessoas que gostam de comer bem, de beber bem e de saber quais são os novos spots da cidade do Porto. É um guia que é lançado também, sempre por volta desta altura, na altura do essência do vinho, e que revela então restaurantes, neste caso, e bares 2015. Estamos a ver aqui uma imagem de uma supermesa que eu pessoalmente gosto muito. Parece um vaso, mas não é. Não é, não é. E parece terra, não é também. É delicioso. É um cheesecake de banana. É tão bom, tão bom, tão bom. Elaborado pelo chefe Luís Américo no restaurante Catina 32, na Cua das Flores, pertinho do Palácio da Bolsa. Exatamente. Estamos a falar do guia de restaurantes que tem qualquer coisa como cerca de 300 sugestões de bares, de restaurantes, de lojas e de mercados da área do Grande Porto. É lançado todos os anos. Obviamente esta edição de 2015, que ficará disponível a partir da próxima quinta-feira, é uma edição revista, com as últimas novidades, e são muitas que têm acontecido nesta área. Portanto, falando agora de aspectos mais práticos e que acabam por ser também fundamentais para todos aqueles que querem fazer uma visita a esta edição do Essência do Vinho. Afinal de contas, as portas abrem a que horas? Primeiro dia, e no último dia, ou seja, quinta-feira e domingo, das 3 da tarde às 8 da noite, sexta-feira e sábado, das 3 da tarde às 9 da noite. Ininterruptamente. Ai, loucura! E deixamos então que esta sugestão, mais informações podem obter sempre no site www.iccdovinho.pt. Com? Com? Claro, falar de gastronomia, se a PT... Só podia ser. Só podia ser. Era para ver se estávamos atento. Ponto Bebe, não é? Ponto Bebe também era giro. Era muito giro, Chico. Ou, particularmente, no caso do evento, www.iccdovinho.com. Ok, perfeito. O que é que mostrastes aqui que eu não falei? É só o programa? Não, no fundo, é a síntese daquilo que vai acontecer ao longo destes 4 dias, no fundo, uma explicação muito sumária do evento, do grande evento que é esta Essência do Vinho. Não esquecer que as pessoas também podem ver e, com certeza, experimentar o top 10 dos vinhos portugueses, não é? Exatamente. Exatamente. Vão ser avaliados logo por um júri internacional, ainda antes do evento abrir portas, qualquer coisa como 56 vinhos, que foram pré-classificados e pré-selecionados pela revista Wine, pelo tal júri internacional. E depois vamos apurar, obviamente, os resultados e vamos conhecer o top 10 dos vinhos portugueses numa cerimónia, sexta-feira, à noite, num restaurante Vinam at Gramps, onde também, nesse momento, a Câmara do Porto atribui os prémios Best of Wine Tourism de 2015. Que maravilha. Portanto, deixando aqui esta sugestão, parece-me indicada para todos aqueles que gostam de estar a par das novidades e da qualidade do vinho nacional, muito obrigada, José João, pela presença. Contemos com a visita. Achei que me estavam a dizer qualquer coisa aqui ao ouvido, mas não. Muito obrigada. Vemos, então, provavelmente, no Palácio da Bolsa, já a partir de dia 26. Vamos ver.